Música Sim, nós enquanto presidente da frente parlamentar de acompanhamento das ações preventivas a inundações, enchentes, sinistros e ocorrências diversas, desde que criamos estamos acompanhando e foram uma série de incidentes ocasionados, sobretudo, pelas chuvas intensas desse ano, como, por exemplo, o rompimento de várias passagens. Nós temos três obras em andamento de recuperação de vias de interligação viária, na Avenida Independência, na proximidade do bairro de Lourdes, na Avenida Belo Horizonte, ali entre o setor sul e propriamente o bairro Vitor Braga. Nós temos também a passagem do Matinho entre o Maracanã e a Santa Isabel. Desde então, estamos acompanhando e uma das nossas preocupações tem sido visitar e ver a celeridade, o andamento desse cronograma das obras. O que nos causa preocupação é que em alguns locais, aos nossos olhos e até por opinião também de alguns engenheiros, talvez não esteja dentro do cronograma. E por isso fiz contato com o secretário de obras, convidando para que esteja conosco, que chama o fiscal da obra, encarregado das empresas, porque a preocupação que temos é que o período chuvoso se aproxima nos meados da segunda quinzena de setembro e o tempo voa, urge. E a preocupação é essa, que as obras estejam no cronograma e que termine, que se conclua, antes do início da chuva, sobretudo na questão da matinha, onde milhares de toneladas de metros de cubo de terra foram removidos, movimentados. E a preocupação é, se porventura não estiver concluído, causar um prejuízo ambiental tremendo ali, no assoreamento daquele local, e que nós esperamos que não aconteça, que a obra se conclua e que nós possamos ter a recuperação daquela passagem tão importante para todos. E também, no que diz respeito, as providências tomadas no tocante à questão da macroordenagem da Bacia do Antas, que nós sabemos, ocasiona anualmente, reincidentemente, inundações em diversos locais, especialmente na Amazelio Lino, na Marginal Aiton Sena, Beira Rio, na Washington de Carvalho, em vários locais do setor central, que nós já sabemos que foram diversas as ocorrências e que nós precisamos ver as ações concretas que serão e precisam ser tomadas de forma mais rápida e imediata, sobretudo porque o período de chuva se aproxima. Legenda Adriana Zanotto